Bom, então continuando aqui agora na assinatura das bibliotecas que vão fazer parte da aplicação cliente, quais serão os procedimentos a serem realizados? Bom, primeiramente eu tenho aqui a tarefa eixo, tá? O que que essa tarefa realiza? Ele apenas vai imprimir um texto no console ali do NetBeans, por exemplo, tá? Ele vai imprimir aqui o seguinte, o alias, o store pass e o keystore, ok? Onde é que estão definidas essas propriedades? Bom, se nós viermos aqui novamente no arquivo build.xml, logo aqui no início do arquivo, desse arquivo, nós temos aqui uma propriedade definida como basedir signature.properties, tá? E esse arquivo, ele está aqui nessa pasta da biblioteca do OpenSwing também, tá? Signature.properties. Vamos abrir esse arquivo e aqui estão definidas essas propriedades, tá? Eu vou copiar essas propriedades e definir aqui no nosso projeto. O que é store? No caso, o que é store? É onde está localizada a chave, no caso o certificado, onde que será utilizado para realizar essa assinatura. No nosso caso aqui, nós criamos a pasta chaves e nós temos aqui a pasta do projeto, no caso, demo5, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar um caminho absoluto. Eu vou utilizar um caminho relativo Então o caminho que nós vamos informar aqui para a chave Será o seguinte Ponto, ponto Eu vou passar um diretório para baixo de demo5 E vou acessar o diretório chaves barra chaves Então esse aqui é o nome do certificado E esse aqui é o nome da pasta O alias que nós criamos lá quando nós criamos o certificado Foi o que nós informamos o alias Que erp A senha 123456 Ok Bom, então voltando aqui no arquivo build.xml Ele vai imprimir aquelas informações que foram definidas ali No arquivo de propriedades E agora ele vai utilizar aqui a tarefa signjar Tá O que que esse procedimento aqui vai Aliás, o que que essa tarefa vai realizar Bom, ele vai pegar esse jar No caso aqui o primeiro que nós estamos informando É o hsqldb Ok E esse arquivo está dentro da pasta build Signlib Tá Vai utilizar o alias O store pass E esse keystore E vai assinar esse jar Tá Ele vai fazer isso aqui com todos os jars Que nós temos aqui no projeto Ok Lembrando que aqui eu já tinha alterado Ele estava 3.1.5 Tá Mas você tem que colocar 3.1.6 Ok Bom É Definido essas tarefas Vamos fazer o seguinte agora É Vamos executar o projeto Só pra gente verificar O funcionamento Dessas tarefas que serão executadas Tá Então eu vou aqui em executar Aqui em saída Opa Está dizendo aqui que não foi possível encontrar O hsqldb3.1.1.jar Tá Na aula anterior Como nós alteramos lá a biblioteca Nós alteramos a versão Do hsqldb3.1.jar Nós excluímos esse arquivo lá Da biblioteca que nós havíamos definido Definido Tá Então vamos aqui em propriedades Nas propriedades do projeto Eu vou em bibliotecas Vai ter uma referência aqui quebrada Eu vou remover Esse 3.1.1 E vou adicionar O 3.1.6 Ok Eu vou agora limpar o projeto E executar a aplicação Vamos consultar aqui a saída Então aqui vocês podem perceber Que está sendo realizada A assinatura Do Jars Ok Assim que ele terminar Nós vamos verificar Todos os procedimentos Que foram realizados Por essa tarefa Bom Aqui Aparece uma informação Do firewall do Windows Eu vou permitir o acesso Eu vou permitir o acesso Vou permitir o acesso Ok Ele já abriu aqui pra gente O browser Mostrando a página Index.jsp Por enquanto eu posso fechar O browser Tá E vamos aqui na No console do NetBeans Aqui no demo 5 Verificar O que foi realizado Por essas tarefas Tá Primeiramente Ele realizou Criou alguns diretórios Tá No caso lá dentro Da pasta build Esse procedimento aqui Foi realizado automaticamente Pelo NetBeans Provavelmente por aquele script Ante que está lá Naquele arquivo Build Implementation.xml Tá Logo depois ele copiou As bibliotecas Para dentro da pasta Webinf Barra lib Ok Criou o diretório Demo 5 Build Empty Tá Todas essas tarefas aqui Foram executadas É Automaticamente Pelo NetBeans A partir daqui No caso A partir dessa Target Signlib É que São as tarefas Que nós definimos Aqui no build.xml Ok Então ele copiou 11 arquivos Para a pasta Demo 5 Build Signlib Tá Se nós verificarmos Aqui na aba Arquivos Nós podemos É Identificar Identificar Estes arquivos Ok Então nós temos aqui A pasta build Signlib E aqui tem As bibliotecas Que foram copiadas Ok Bom Voltando aqui No console Ele imprimiu Aqueles Os dados Que nós utilizamos Para realizar A assinatura Do jars Ok No caso Q IRP A senha E a localização Do certificado Tá Então ele assinou Aqui o jar HSQLDB.jar Salvou Aqui dentro Da pasta build Signlib Ok E informou Aqui Que esse jar Foi assinado Tá Aqui no segundo jar Ele mostrou Para a gente Um alerta Tá Nesse caso Aqui Ele está Informando Que não foi Utilizada A opção Menos TSA Ou menos TA Cert Tá Para que serve Essa opção Menos TSA Bom Essa opção Se nós incluirmos Essa opção Na assinatura Do arquivo jar O que vai ser Realizado Vai ser incluído Um time stamp Dentro do jar Ou seja Vai ser incluído A data Que aquele arquivo jar Foi assinado E para que Que isso vai ser Qual a utilidade Dessa funcionalidade Bom Dentro do arquivo jar Também vai ter As informações Do certificado Que foi utilizado Para assinar Aquele jar Essa informação Do time stamp Ela é utilizada Para verificar Se quando Aquele arquivo jar Foi assinado Se no momento Da assinatura Do arquivo jar O certificado Era válido Ou não Tá A informação Da data de validade Do certificado Ela vai junto Com o jar Então Com o time stamp Da data de assinatura E a data De validade Do certificado O usuário Ele pode verificar Se aquele jar Foi assinado Dentro do período De validade Do certificado Ok Então você pode ver Que todos os outros Jars Também foram assinados E em todos eles Foram mostradas Essas mensagens De alerta Tá Só não foi mostrado Aqui no primeiro Na primeira assinatura Mas provavelmente Deve ter sido Algum bugzinho Aqui Desse script E por diante Ou porque Nós escrevemos Algumas informações Antes Aqui Dessa assinatura Do jar Tá Bom E como é que nós faremos Então Para resolver Esse problema Aqui Como é que nós vamos Incluir no jar Um carimbo De quando ele foi Assinado Bom Vamos aqui novamente Abrir o Firefox E eu vou fazer A seguinte pesquisa A tarefa Que nós utilizamos Aqui para assinar O jar É o sign jar Ok Então eu vou pesquisar O sign jar Ant Ok Ele já mostra Aqui para a gente Um link Onde nós podemos Acessar A descrição Desta tarefa Ok Aqui nós temos Os parâmetros Também Que podem ser Utilizados Para realizar Essa assinatura E um desses parâmetros No caso aqui É o TSA URL Tá Que é o A URL Que vai ser Utilizada Tá Para poder Buscar A informação Da data De assinatura Do arquivo Tá Então A informação Da data Ela tem que ser buscada Em um servidor Específico Que prover Esse serviço Tá Então é um serviço Específico Para poder realizar Esse No caso vamos dizer Esse carimbo Do timestamp Dentro da assinatura Do jar Ok Então vamos realizar Esse procedimento Aqui na assinatura Do jar Que nós vamos Utilizar aqui No projeto Tá Aqui nós Logo abaixo Nós temos Alguns exemplos Ok Temos aqui Nós vamos fazer o seguinte Eu vou copiar Esse código Que nós temos Aqui Tá E nós vamos Realizar uma pequena Modificação Na forma Aqui de assinatura Desses nossos Arquivos Ok Eu vou colar Aqui então Olha só Olha só O que que está Sendo realizado Aqui Ele está Informando Um Diretório De destino Tá O alias O que Store O store Pass E Informa se vai ser Preservado A última Modificação Ok O que que eu vou Incluir Nesses parâmetros Para assinar O jar Diretório De destino Nós vamos Incluir Aqui O build Signlib Ok O alias Será Essa variável Alias O store Pass Será Extra variável Também E finalmente Aqui O que Store Ok Esse parâmetro Que nós não vamos Utilizar E vamos utilizar Agora Outro parâmetro Que é o parâmetro TSA URL Tá Esse parâmetro Ele pode ser utilizado Aqui a partir do Java 1.5 Ok TSA URL Nós iremos Informar A seguinte URL Voltando aqui Na página Dessa tarefa Do Apache Ant Logo aqui no final Tem algumas informações Sobre O timestamp Na assinatura Ok Então ele Que ele informa Que vai ser gravado A data E a hora Que a assinatura Foi realizada No arquivo JAR E essa assinatura Na verdade Essa data Tem que ser buscada De um serviço De um provedor Que provém Que provém Que provém Esse serviço Ok E um dos Nós temos aqui Alguns Algumas autoridades Que inclui Esse serviço Gratuito Que eles fornecem Esse serviço De forma gratuita Ok E um deles É esse aqui Esse que nós vamos utilizar Tem alguns Por exemplo VeriSign Ele fornece Esse serviço Somente para quem Adquire O certificado Com eles Então você pode Se você adquirir O certificado Deles Você pode Utilizar Esse serviço Do VeriSign Ok Então eu vou utilizar Esse aqui No caso Timestamp.geotrust.com Barra TSA Ok Aqui nesse Nesse atributo Nesse elemento Path Nós podemos Incluir o seguinte Nós podemos Informar Quais arquivos No caso Quais arquivos Serão Assinados Com essas Propriedades Tá No caso Quais são Esses arquivos São os arquivos Que estão dentro Dessa pasta Signlib Ok Então o que nós vamos fazer Aqui em file set O diretório Será O build Signlib Ok E ele vai incluir Todos os arquivos Com extensão JAR Tá Então eu vou Salvar aqui Essa informação Esses procedimentos Aqui de baixo Eu vou Apenas comentar Por enquanto Não vou excluí-los Vou realizar aqui Apenas o comentário Ok Então vamos fazer o seguinte Vamos executar Novamente a aplicação Primeiro aqui Eu vou limpar O projeto E vou executar Novamente Vamos verificar Aqui a saída Está realizando Os procedimentos De assinatura Do JAR E agora Vocês podem perceber Que não está mais Sendo mostrada Aquela mensagem De alerta Em relação Ao timestamp Ok Ou seja Então nós incluímos Um carimbo Vamos dizer assim Com a data E a hora Que esse JAR Foi assinado Dessa forma O usuário Ele vai poder verificar Se o certificado Utilizado Na assinatura Dessa JAR Estava válido No momento Da assinatura Ok Bom Ele já abriu aqui Novamente A página do projeto Tá Então No próximo passo Nós iremos Criar Gerar Os JARs Que irão fazer parte Da aplicação cliente Isso nós vamos fazer No próximo vídeo Tchau